Assinado pelo prefeito Carlos Amasta e divulgado no Diário Oficial do dia 22 de janeiro, o Decreto 1535 visa promover a regularização fundiária de Palmas. No ato, a Prefeitura dá em pagamento a empresas e particulares áreas públicas que teriam fins sociais, locais onde deveriam ser construídos postos de saúde, creches ou escolas. Traduzindo, se a Prefeitura te deve um milhão de reais e não quer te pagar em dinheiro, o terreno é dado a você para bater a dívida. Só que o que chama a atenção é que quase todos os terrenos estão em áreas supervalorizadas de Palmas. De acordo com o decreto, esta área aqui na 205 Sul, próximo ao Hospital Geral de Palmas e logo atrás aqui do shopping, vai se transformar em uma área multifamiliar, ou seja, um prédio. Era para ser destinado ou a um posto de saúde, ou a um posto policial, ou até mesmo uma creche. O problema é que cada apartamento nesta quadra custa em torno de 300 mil reais. Na 404 Sul, quadra onde o governador mora, são quatro lotes de 100 metros quadrados que podem virar prédios comerciais. Olha o tamanho deste terreno na 106 Norte. Há menos de 100 metros do Hospital Dona Regina. Aqui, segundo o decreto, também deve ser construído um condomínio. Só na 309 Sul, são quase 10 terrenos, definidos como área verde, que foram desafetados pela prefeitura. O vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins acha equivocada a decisão de ceder as áreas para serem possíveis residências. Eu acho uma coisa meio complicada você pegar uma área pública que vai ser uma área verde e transformar ela em unidade para habitação, assim, de imediato. Se fosse uma habitação social, até que poderia, mas é para alguém fazer uma casa grande, uma mansão aqui. Não tem lógica a população de Palmas perder um espaço desses, que é raro nessa quadra. O decreto diz também que foram feitos estudos técnicos para saber quais terrenos poderiam ser dados como pagamento de dívidas. Este tipo de decisão não precisa ser votada na Câmara Municipal. O prefeito baixou, já está valendo. Se os parlamentares, que são os legisladores, não foram consultados, a população nem tem conhecimento da decisão. É do meu total desconhecimento de tal situação. Eu acredito que a comunidade deva participar dessa decisão. Se ela, e nós sabemos disso, está na proposta, isso lá atrás que foi votada, existe um direcionamento para todas essas áreas. Se vai ser alterado, nós temos que ser comunicado. Eu acho que isso aqui devia ser transformado em um posto de saúde, em uma coisa para a segurança pública, porque a nossa segurança pública está muito a deixar a desejar. Eu acho errado, super errado, entendeu? Qualquer decisão que interfira na população, ainda mais desafetação. Só pode ser feita desafetação com a audiência pública. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Palmas, que é quem pensa melhor o ordenamento da cidade, também não teve conhecimento sobre o conteúdo do decreto. Pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, esse decreto não foi passado. Até porque a nossa última reunião no Conselho foi no início de dezembro, e de lá para cá nós não tivemos nenhuma outra. Então, até o momento, não teve nada no Conselho. Seria considerado, então, arbitrário? Sim, pelo menos deveria. Eu acredito que deveria ter passado pelo Conselho, já que o Conselho é formado de membros de toda a sociedade para decidir o melhor em prol da cidade. E até agora, esse assunto não foi tocado lá, porque nós não tivemos nenhuma reunião a respeito disso. E as últimas duas reuniões que tivemos foi para tratar da revisão do plano diretor. E esse assunto, em particular, de doação de área pública, transformação da área pública em área particular, não foi tratado. Fazem parte do Conselho, membros da sociedade civil como instituições religiosas, universidades e associações. Josi diz que a decisão do prefeito soou como arbitrária. E é uma afronta a qualquer cidadão, porque quem faz o custeio dessas áreas somos nós. Essa área pertence a mim, como pertence a você, como pertence ao pessoal do Taquari e do Irmão Dulce, por exemplo. E como assim? Estão doando a nossa área para particulares? Nesta segunda-feira, integrantes da OAB e do Ministério Público Estadual debatem como oradores das quadras o conteúdo do decreto municipal. Depois, vai ser encaminhado à justiça um documento pedindo uma audiência pública, onde vai ser debatido a alteração do uso das áreas públicas pela prefeitura. OAB e do Ministério Público Estadual